Minha, minha, minha coisa linda! Vamos de máscaras faciais da senhora Avon, sim! Aquelas máscaras de skincare que a gente tem que fazer aí no mínimo duas vezes na semana, aliás, no máximo duas vezes na semana. Trouxe pra vocês cinco máscaras faciais, já deixa o like, se inscreve no canal se você é uma avonzeira. Se você gosta de vídeos com a senhora Avon, tá? Fica por aqui, temos playlist. Só você aí, se acabar de assistir os vídeos, maratonar os vídeos com a senhora Avon. Bora começar! Vou começar com uma máscara que é lançamento. Lançou esses dias aí na senhora Avon, que é da linha Clear Skin, que é a máscara facial holográfica. Por que que eu gostei dela? Porque é uma máscara, gente, que todo mundo pode usar. Tanto nós, pele madura, quanto adolescente. Então é uma máscara bem assim, fácil, né? Fácil, todo mundo pode ir, pode usar. Eu vou chegar aqui em casa, pode usar eu, pode usar as meninas. Então eu gostei muito dela e ela realmente, ela controla os poros, tá? Percebi? Eu tenho bem pouquinho poros nessa parte aqui, ó. Mas eu percebi que ela realmente controla poros e oleosidade. Então eu amei, achei ela maravilhosa. Sigo usando ela, tá? Ela também limpa e minimiza os poros. Deixa a pele muito macia, muito bonita, sabe? Bem sequinha assim, sem oleosidade. Então eu gosto bastante dela. E as meninas também podem usar isso também. Eu gostei da funcionalidade dela, né? Ele tem extrato de eucalipto e é muito gostoso. Ele é aquelas máscaras que você espera secar e depois em tirando, sabe? Aquelas máscaras plásticas. Ele é assim. Então eu gosto muito, é pra família inteira usar. Essa daqui tá até acabando já, que é a máscara Detox da linha Renew Clinical. Essa máscara eu já acho que é uma máscara pra quem tem a pele madura, acima dos 25 anos, sabe? Eu indicaria pra essa galera aí acima de 25 anos. Ela é uma máscara maravilhosa, gente. Maravilhosa. Máscara Detox Antioxidante com Smart Repair, né? Ela é muito boa, deixa a pele muito macia, muito bonita, bem cuidada, sabe? Gosto bastante dela. Ela é cinza, assim, tá vendo? Ela é meio cinza. Vou colocar aqui um tantinho pra vocês poderem ver, ó. Tá vendo? E eu gosto demais dela. Ela é de enxaguar, se eu não me engano. Ela é de enxaguar, é. Parece uma argila, ó. Tá vendo? Aí deixa secar e enxágua. Então eu gosto demais. Mas, tá acabando, ó. Uso muito essa máscara, muito da boa. Nossa, essa é top. Pra quem tem espinha, principalmente, muita oleosidade. Que é uma máscara facial refrescante, textura gelatinosa da Clear Skin. Tem vídeo dessa máscara aqui no canal. Eu sempre falo que é uma das melhores máscaras da Senhora Avon. É essa gelatinosa, gente, com certeza. Ela é muito boa pra quem tem pele oleosa. Mas, assim, nível mil, sabe? Ela é muito boa, realmente, pra quem tem excesso de oleosidade. Fala que combate espinha e combate mesmo, sabe? Deixa a pele bem sequinha. E essa daqui também todo mundo pode usar. Tanto a gente, né? Que já tem uma pele madura, quanto o adolescente também pode estar usando. Então, gente, ela é muito boa. Muito boa. Você tem que esperar ela secar 15 minutos. Em seguida, enxague bem com água morna. Ela dá uma pinicada no rosto. Dá, sim. Mas, guenta firme, porque vale a pena. Guenta firme lá. Porque você vai ver como a pele vai ficar bem bonita, bem sequinha, bem linda com essa máscara. Essa daqui eu gosto demais dela, porque além de ela ser uma máscara, ela também é esfoliante e é térmica. Que é a Renew com vitamina C. Essa daqui, ó. Ela é uma máscara muito poderosa, gente. Muito poderosa. Também indico pra quem tem aí acima de 25 anos, tá? Muito boa. Ela é pra todos os tipos de pele, tá? Qualquer tipo de pele. Não é especificamente pele oleosa, pele seca, pele ússe. Não. Todos os tipos de pele. Máscara esfoliante facial térmica com vitamina C e semente natural para deixar a pele radiante. Uma esfoliação suave para ajudar a abrir os poros e remover as impurezas. Proporcionando uma sensação de aquecimento quando ativado com água. E é verdade, gente. Você molha o rosto, deixa ele úmido e vem passando e já vem esfoliando. Cara, esquenta real, sabe? É muito boa essa máscara, gente. Ela é surreal, assim, de boa, sabe? Dá pra usar aí duas, três vezes na semana, tá? Essa máscara aqui. Muito boa. Ó, a gelatinosa. Não fala quantas vezes é pra usar, mas duas vezes na semana tá ótimo usar ela. Essa também, ó, defesa e reparação. Aquela Renew Clinical. Também é usar duas ou três vezes por semana. Pode usar até no máximo três vezes. Segunda, quarta e sexta, vale a pena. E essa daqui, a holográfica, é pra se usar uma ou duas vezes por semana também. Então, ó, o máximo é três vezes na semana e mesmo assim não é qualquer máscara, tá? Leia os rótulos aí pra usar certinho. Por último de máscara, eu tenho essa máscara facial argila, mais matcha. É a máscara purificante da Renew, que eu tô amando usar também. Ela é, é, meia, ó, ela é meia argila mesmo, verde, tá vendo? Então, ela é meia verde, verdeada. E ela é muito gostosinha. Eu tô amando usar ela no verão, sabe? É, e ela é purificante, né? Então, ela é muito boa. Porque é uma pele, né, limpa, uma pele com um vício bonito, né? Uma pele purificada, né, realmente, tá bom? Então, eu também indico pra quem tem acima de 25 anos, essa máscara, tá? Acima de 25 anos, é bacana usar. Antes disso, eu não indico muito, na verdade, nenhum produto da Renew antes de 25 anos. Mas, é, esse daqui é bem bacana. Essa daqui você dá pra usar duas, três vezes por semana também, tá bom? Então, dá pra usar aí um tempinho legal, né? De segunda, quarta e sexta. Vai dar uma, um vício bem bonito na sua pele usando certinho. Ó, as duas máscaras que eu mostrei aqui, pra todos os tipos de pele e tipo idade, assim, depois dos 17, 15, eu acho que essas duas aqui da Clear Skin. A linha da Clear Skin é voltada pra essa turma adolescente, né? Então, eu acho que isso daqui é ideal pra quem tem aí até uns 25 anos, 22 anos, tá bom? Vocês gostaram? Essas foram as máscaras faciais que eu uso, que eu amo, que eu indico demais pra vocês. Da senhorita Avon, comenta aí se você tem alguma dessas máscaras, se vocês gostam, como que vocês usam, se deram certo na sua pele, se deu reação. Gente, comenta bastante aqui pra ajudar outras meninas, principalmente quem já usou, se deu reação ou não. Comenta bastante aqui, tá? Porque ajuda também outras meninas na hora de comprar. O like do amor, se vocês gostaram, vai no meu Instagram, vou postar uma fotinha de todos eles juntos lá também, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo, minha linda. Beijo nesse coração cheiroso. A gente se encontra aqui amanhã. Te espero, tá bom? Um beijão e até lá.